O Flamengo com esse placar mínimo, ele já tinha vencido a primeira partida, o mais importante era a classificação. Só que depois de ganhar do Corinthians, passar pelo Bolívar tão bem na Libertadores, o torcedor imaginava um pouco mais de qualidade e achei que faltou mais presença do Arrascaeta. Esse braço direito, praticamente na altura do rosto do goleiro do Flamengo, essa imagem é muito boa, tá vendo? Bração direito no rosto do goleiro, pra mim foi bem anulado, Leirão. Eu acho que a cobrança pelo show, que parte da torcida do Flamengo tem, é uma cobrança irreal. Sim. Absolutamente exagerada. Mas, por exemplo, ontem não é só o show, o jogo até perde o controle. Exatamente isso. Não é? É um jogo sem equilíbrio e sem controle. O time oscila muito também do ponto de vista de postura, agora, taticamente, foi um jogo de desorganização. A gente via em alguns momentos as linhas muito espaçadas, sofrendo com contra-ataque. O Pedro com 18 gols já nessa temporada, Mário Pereira, em 24 jogos. E chama a atenção, a vantagem que ele tem sobre os outros atletas do time. E olha que o Gabigol nem aparece nessa lista, né, Mário? Salve, nação! Saudações, Ubro Negras! Nós temos aqui dois cortes da imprensa falando da classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um corte do jogo aberto da Band e um corte do Sport Center da ESPN Brasil. Flamengo classificado venceu o Amazonas por 1x0. Deixou a desejar no quesito espetáculo. Poderia ter feito mais, né? Você concorda comigo, certo? Comente aqui. Quero saber a sua opinião sobre este momento do Flamengo. Flamengo teve também, né, aqueles protestos contra o Gabigol, da torcida organizada do Flamengo lá em Manaus. Tudo aqui e agora neste vídeo. Já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto e canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Noite agitada pela Copa do Brasil. Temos mais cinco jogos nesta noite. Simbora aqui para o vídeo. Vamos lá! Estamos de volta aqui com o Jogo Aberto, o Dedê, para falar sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Outra vez um jogo duro de contra-ataques também para o Amazonas. 1x0 placar magrinho, gol do Pedro para variar. E a expectativa pela postura do Gabigol não foi acionado pelo Tite. Teve gente que aplaudiu e muitos levaram faixas, criticaram. Então, o Flamengo que segue na Copa do Brasil, mas sem dar espetáculo. Ó! Os olhos estavam em Gabriel Barbosa, que nos últimos dias esteve envolvido em polêmica após uma foto do jogador com a camisa do Corinthians, vazar nas redes sociais. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, o trabalho. A recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. A gente ficou disposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste, Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, Liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. O problema do Le Cruz não é físico, é médico clínico. Foi um trauma, foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo. E que no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que era um tempo mais. Ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. A vitória, é difícil jogar aqui contra a equipe. É muito fechada, muito jogador ali dentro da área deles. Mas feliz pelo resultado, pela vitória, pela classificação, que era o que a gente queria. Bom, Jô, fizemos um bom primeiro tempo, arriscamos depois com as trocas, tivemos bem, também, grande parte do segundo tempo. Tivemos a infelicidade do gol, de um desvio, de um rebote, mas eu tenho que enaltecer o comportamento deles. Eu não acredito em jogar com regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. Saiu afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. Bom, foi de joelho esse gol do Pedro. E a bola batida pelo Igor Jesus, com o incentivo do Gerson, que fala bate, bate, bate. Ele bate, ela desvia no joelho do Pedro, 1x0. E um resultado que foi importante. Agora, o Pedro é o titular, mas só se fala no reserva, no Gabigol. Ainda repercute muito a utilização da camisa do Corinthians, as imagens vazadas. Ele já perdeu a camisa 10 no Flamengo, foi multado. Mas a torcida, até no hotel, muitos torcedores ali pedindo foto, querendo chegar perto do Gabigol. Porém, o clima foi mais hostil antes da partida e durante o jogo também, em relação ao Gabigol, que não foi utilizado pelo Tite. Mas ele buscou isso, ou ele causou isso, melhor dizendo, com a postagem que todo o meio de comunicação falou em relação à postagem dele com a camisa do Corinthians. Então, ele tem que aguentar agora esse tipo de comportamento da organizada do Flamengo. A gente tem falado muito aqui dos últimos dias. A melhor resposta dele vai ser dentro de campo, voltar a jogar bem, voltar a fazer gol. E aí, aos poucos, o torcedor vai, acho que, reativando esse sentimento com o Gabigol. O jogo não foi bom, né, Loirão? O jogo do Flamengo foi um jogo muito lento. Eu acho que esse mormaço, né, essa temperatura lá, eu acho que prejudicou o ritmo do jogo do Flamengo. É nítido, era nítida a técnica que o Flamengo tem melhor do que o Amazonas. Mas isso não ficou tão aflorado assim durante o jogo. Um jogo muito lento. O Amazonas, em algum momento, até teve mais posse de bola, mais contra-ataque, mais oportunidades do que o Flamengo. Acho que o Flamengo, em determinado momento do jogo, colocou o resultado debaixo do braço e começou a administrar. Pois é, e outra coisa interessante que o Tite reclamou do gramado, da Arena da Amazônia, que não permitia um jogo tão fluido, não é? E a gente viu que ali pelo lado direito do Flamengo, o Serafim estava tendo contra-ataques, estava tendo espaço e incomodou mesmo. Agora, o Flamengo, com esse placar mínimo, ele já tinha vencido a primeira partida, o mais importante era a classificação. Só que depois de ganhar do Corinthians, passar pelo Bolívar tão bem na Libertadores, o torcedor imaginava um pouco mais de qualidade e achei que faltou mais presença do Arrascaeta. É, o Arrascaeta está voltando, acho, a alcançar o nível físico dele, né? Porque ninguém discute a qualidade técnica do Arrascaeta, ele ficou um bom tempo sem atuar. Não é fácil você retomar o condicionamento físico. Acho que o Tite toma a decisão correta em colocá-lo para jogar o máximo de tempo possível, né? Ou o tempo que ele aguenta, porque a qualidade que ele tem, acompanhado com um bom condicionamento físico, ele vai continuar fazendo a diferença. Agora, nesse momento, você vê que fisicamente ainda falta bastante para o Arrascaeta. Agora, tem lances polêmicos, o Amazonas até fez um gol, mas foi anulado pela arbitragem. E eu quero saber a sua opinião, não é? Porque teria acontecido essa falta no goleiro, não é? E aí, para você, foi bem anulado, mal anulado? Qual é a sua opinião? Esse braço direito, praticamente na altura do rosto do goleiro do Flamengo, essa imagem é muito boa, tá vendo? Bração direito no rosto do goleiro, para mim, foi bem anulado, Leirão. É, agora... Essa imagem é boa. É, a imagem, ela fica... E ele já estava com o domínio da bola também. E aí, recebe essa falta, eu concordo com você. Agora, o Flamengo promete até mandar aquela famosa representação para a CBF, reclamando da arbitragem, foi que um pênalti no Pedro não foi marcado e gerou essas lamentações da diretoria para você foi pênalti ou não no Pedro. Poxa, Leirão, é... Acho que é uma dividida de bola ali natural. Por que as pessoas estão falando que foi pênalti? Porque o Pedro, ele chega a tocar na bola primeiro e aí tem um contato com o goleiro. Minha opinião, Leirão, eu não daria o pênalti. Minha opinião. Eu não acho um pênalti escandaloso, não é? Algo assim, nossa, que erro absurdo. Já vi outros pênaltis que marcaram, enfim, que também... Eu... É... Assim, se tivesse marcado, eu acho que não daria tanta polêmica. É porque não foi contra o Internacional, não foi contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. Se não, seria pênalti na opinião de vocês, né? Porque se esse lance é o contrário, o pênalti teria sido marcado. Tenho certeza disso. Eu não teria marcado o pênalti, não. Agora, falando em polêmica com a arbitragem, também tem reclamação, um gol do Galo. Em momentos, a gente até tratou essa cobrança como exagerada, não é? Por parte da torcida. Até quando conquistou títulos importantes, a cobrança existia, tanto que mudanças de técnico, de treinadores existiram. Mas hoje não me parece que é um exagero o rubro negro querer mais. Porque esse time pode entregar mais, não pode? E por que não entrega, Dona? Pode entregar mais, principalmente de uma maneira constante. Eu acho que a cobrança pelo show, que parte da torcida do Flamengo tem, é uma cobrança irreal. Sim. Absolutamente exagerada. Mas, por exemplo, ontem não é só o show. É isso. O jogo até perde o controle. Exatamente isso. Não é? É um jogo sem equilíbrio, sem controle. E a primeira partida já tinha sido muito ruim, 1x0. Estava 0x0 e o Amazonas incomodando ali, tendo espaço, né? Eu acho interessante até que o Tite lhe é perguntado na coletiva sobre o estilo posicional dele, né? Isso. Porque tem muita gente que acha que o Flamengo é engessado e em algumas oportunidades ele é engessado. E aí ele é muito transparente ao falar. Eu faço o caminho nesse jogo posicional para dar liberdade para os caras da frente conseguirem definir. Ali você tem um talento. A partir dali é com eles, né? A partir dali é com eles. E eu tenho também, assim, acho que é justo a gente falar que esse time do Flamengo oscila demais do ponto de vista de postura. Às vezes parece que ele enxerga que o adversário é inferior e não vai com aquela mesma pegada que a gente viu, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Bolívar, que ele tinha que dar uma resposta. Tem que botar também um pouco na conta dos jogadores, assim. Até contra o Fluminense não teve nessa temporada. O jogo do Gerson de ontem, por exemplo, foi um jogo muito mais passivo do que a gente viu contra o Corinthians, contra o Bolívar. Só para citar um jogador, o Rascaeta. Então, assim, o time oscila muito também do ponto de vista de postura. Agora, taticamente, foi um jogo de desorganização. A gente via em alguns momentos as linhas muito espaçadas, sofrendo com o contra-ataque. A volta na transição, quando você está correndo para trás para frear o contra-ataque muito lenta. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta e também para análise. Eu acho que nem tudo está só na conta do Tite. Acho que os jogadores também precisam... Não está, até porque essa conversa não é de hoje, né? Sim. Essa conversa não é de hoje que a gente fala sobre esse nível de excelência que o Flamengo já demonstrou com esses mesmos jogadores e a maneira como vai agressivo no mercado e traz jogadores ótimos, né? Que elevam completamente o nível do elenco. Então, se a gente falava de uma geração 2019, essa geração já está ficando para trás. Já são novos jogadores. A roda já está girando diferente no Flamengo. Mas o discurso, ele independe do treinador. Então, assim, parece que você consegue com o grupo um nível de excelência, tanto coletivo quanto individual. Mas o mínimo já é o suficiente para esse 1x0 e classificação. Às vezes, parece que esse mínimo entra em campo, dependendo do adversário e da competição. Uma coisa, assim, a gente estava olhando o número de finalizações. 21, né? Mas vamos analisar a forma como o Flamengo criou. Quantas jogadas foram de aproximação e envolventes? Tem uma jogada muito boa no segundo tempo, quando o Flamengo melhora, a partir das boas modificações do Tite. Ali pelo lado esquerdo, convinha. Consegue trabalhar, envolve, vem para o cruzamento, o Luiz Araújo vem na cabeçada. O Flamengo ganhou um pouquinho mais de velocidade, precisava acelerar o jogo. O Luiz Araújo é um jogador que tem essa característica, é veloz, vai para cima. E ele tem uma virtude, acho que é um jogador que tem alguns problemas, ele tem uma virtude que ele chuta para o gol. Então, o Flamengo ontem ficou muito dependente de chute de fora da área e de cruzamento. O gol saiu dessa forma, aí você tem o oportunismo de um camisanole letal. Ou a própria bola do De La Cruz ali. A própria bola do De La Cruz e cruzamento. Então, assim, jogada trabalhada, muito pouco. Foi uma atuação pobre na parte criativa da equipe do Tite. E é aí que eu também discordo dessa história que o Tite fala, que a minha função é fazer a bola chegar ali na última parte do campo, no último terço, e ali é do improviso deles. Primeiro porque outros treinadores já falaram isso. Eu não lembro se foi o Dorival que falou já há alguns anos, não é algo recente. E o Dorival, quando falou, foi criticado. Porque a gente tratou assim, quer dizer que não tem organização para atacar? É claro que tem. E outra coisa, essa era até uma crítica que a gente fazia no trabalho do Tite na seleção. Vocês lembram, em Copa do Mundo? Ah, o Gabriel Jesus fica muito preso, o Willian fica muito preso pela direita, o Gabriel é o atacante que tem que marcar lateral. Então, eu não sei nem se o próprio treinador acredita nisso. E mais do que nunca, o jogo do Flamengo é um jogo de associação por dentro, né? Você consegue aproximar esses talentos. E passa muito justamente pela qualidade dos jogadores. Sim, mas você tem que criar um pouco de caminhos para que isso aconteça. Essa necessidade de você encaixar também muita gente boa, né? Ele tem a volta do Gerson e tem que pontuar a questão física e de saúde pela qual ele passou. Leva um tempo, mas ele tem essa necessidade de ele encaixar essas peças. De La Cruz, a Rascaeta, o Gerson, o Pedro já tem o lugar dele estabelecido, precisa ser alimentado por esses jogadores. Mas quando ele muda, quando ele troca as peças e aí o Flamengo consegue impor esse jogo um pouco mais acelerado, ele cria as melhores oportunidades até de finalização. O Pedro está de volta aí com a gente. Só para destacar então, Pedro, que você volta na sequência para a gente falar então do De La Cruz e do Fabrício Bruno também, tá? Combinado, mas daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa questão do De La Cruz que deixa a espinha dorsal de qualquer rubro-negro arrepiada, né? Porque é um grande jogador que é a grande esperança e essa saída aí do Fabrício Bruno se vai jogar até ou não na próxima partida contra o Milionários. Está bem encaminhado para sair para o West Ham da Inglaterra. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre isso. Pedro com 18 gols já nessa temporada, Mário Pereira, em 24 jogos e chama a atenção a vantagem que ele tem sobre os outros atletas do time e olha que o Gabigol nem aparece nessa lista, né, Mário? Exatamente, o Cebolinha fica fora, né, talvez ali perto do melhor momento dele com o Tite, né, porque ele emendou uma sequência muito boa e aí tem a lesão, ele fica fora, o Tite tem que tentar essa readaptação com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, mas é impressionante os números do Pedro, né? E ontem na coletiva depois do jogo que o Tite fala ao lado do Matheus ali, eles são questionados sobre alguns atletas, né, pontualmente e eles falam sobre essa necessidade do Pedro incansável de trabalhar e trabalhar e de chegar à excelência, né, de treinar a finalização, enfim. Então, isso diz muito, pivô, exatamente. Então, isso diz muito sobre os frutos, né, que ele colhe, porque é um jogador que dia a dia trabalha muito. Agora é isso, classificou, beleza, vamos elogiar o Flamengo ou a gente esperava e ainda espera mais do time? O que a gente viu contra o Bolívar, contra o Corinthians, né, teve uma queda, o gramado de fato muito ruim, né, irregular, isso acontece, uma falta de ritmo. E olha que acho que contra o Corinthians nem brilhou tanto assim, hein? Eu acho que foi um bom jogo do Flamengo ali, foi uma vitória com um tom ali de convencimento também. Mas antes do segundo gol era um momento bom do Corinthians ali no jogo, né? Sim. Mas venceu jogando bem, verdade. Sim, acho que perto do que não estava apresentando foi uma evolução e isso se confirmou contra o Bolívar, né? A verdade é uma só, o Flamengo jogou mal, muito mal, não. Não, mas jogou bem, também não. Fez um jogo medíocre, um jogo médio, né? Mais uma vez o Flamengo deixou a desejar, porque quando o Flamengo pega um time como o Amazonas, com todo respeito à história do Amazonas que tem só cinco anos de vida, né, o clube Amazonas, o Flamengo tem que amassar, cara. O Flamengo tem que ganhar bem e convencer, só que isso não aconteceu nem no Maracanã, nem em Manaus, né, nem na Arena da Amazônia. Ou seja, o Flamengo, mais uma vez, deixa a desejar. Porque era para o Flamengo ganhar, vencer e convencer, como fez contra o Corinthians, que jogou bem contra o Corinthians e contra o Bolívar. Esses dois jogos foram bons, só que os dois jogos foram no Maracanã. Parece que quando o Flamengo joga fora do Maracanã, o time tem um apagão, sei lá, o time não tem tanto interesse, perde o gás, não sei o que acontece. A verdade é que o Flamengo fora de casa não vem jogando bem faz muito tempo, né. Mais um jogo que deixou a desejar. Teve volume de finalizações, só que só chutão, muitos chutões, né. Bola alçada na área, bolas cruzadas, com poucas triangulações, com poucas jogadas ensaiadas. O Flamengo ontem não foi bem, é nítido isso. Isso não é novidade para ninguém, né. Só que, mais uma vez, decepciona, cara. Mudando de assunto, galera, é o seguinte. O técnico Kuka faz convite a Gabigol para jogar no Atlético Paranaense. O treinador tem como meta elevar o patamar do elenco do Atlético Paranaense. E com isso, o técnico Kuka fez um convite para a Gabigol. Será que vai dar negócio? Será que o Gabigol vai sair do Flamengo? Vai permanecer? O que eu acho, do fundo do coração, pressentimento meu, tá? Não é informação nenhuma. Eu acho que chegou o fim da linha para a Gabigol no Flamengo, cara. Porque, veja bem, ontem ele não entrou no jogo. O Tite não quis colocar ele no jogo porque estava tendo protesto da torcida organizada contra o Gabigol, né. Com faixas, fora a canalha, não somos fãs de canalhas, né. Não quer mais o Gabigol. O Tite não colocou para não piorar a situação, né. Então, assim, você acha que contra o Milionários no Maracanã o Tite vai colocar o Gabigol? Acho que será pior ainda o ambiente para o Gabigol, cara. Para o Flamengo, acho que não. Assim, entendo que o Flamengo no Maracanã tem jogado muito bem. Principalmente pela Libertadores, não perde há muito tempo, né. Só vence lá. E o Milionários é o time mais fraco do grupo E da Libertadores. O Flamengo tem tudo para vencer o Milionários e se classificar na fase de mata-mata da Libertadores. Agora, o clima para o Gabigol não será bom no Maracanã, cara. Acho que será pior do que na Arena da Amazônia, lá em Manaus. Flamengo e Milionários ganha ares de despedida para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno abriu negociações com o West Ham da Inglaterra. O West Ham ofereceu 15 milhões de euros pelo zagueiro de 28 anos. Ele deve deixar o Flamengo. O Flamengo deve aceitar a proposta, que é muito boa, quase 84 milhões de reais. O clube já discute se é melhor começar o duelo contra o Milionários com Fabrício Bruno como titular ou não. Este jogo já tem ar de despedida do zagueiro do Flamengo. Cara, bom zagueiro, hein. Vai fazer falta, porém, a grana é muito boa e o dinheiro fala mais alto. Conversas entre Flamengo e Eric Pugar se arrastam por renovação. O volante chileno tem contrato até dezembro de 2025 e espera resolver o futuro em breve. O Flamengo deu uma freada nas negociações com Eric Pugar. Não entendi o motivo. O Eric Pugar pretende renovar com o Flamengo. O Flamengo também pretende renovar com ele. Só que o Flamengo tem que correr, tem que fazer isso antes da Copa América. Porque depois da Copa América, dependendo do que o Chile fazer na Copa América e o Eric Pugar, se ele for bem, se isso acontecer, o Flamengo pode ter problemas para renovar com ele depois da Copa América. Então é bom correr e renovar agora. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, o Brunegras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho